Todas as coisas da minha cozinha, ou é preto, ou é vermelho, ou é madeira. Ela quer, mas ela tem medo. Opa! Fala! Trator. Consegue? Não ainda? Aí, coloquei essa blusinha, primeira vez que tô usando, minha mãe que me deu. Oi, gurinhas! Tudo bem? Começando um vlog sozinha, sem Cecília. Vim dar um passeio aqui, vim na Havana agora. É, preciso comprar um presente de aniversário. Então, era pra eu ter comprado ontem, acabou que não deu, então eu vim hoje. Cecília ficou dormindo em casa, sonequinha. E vou gravar vlog pra vocês, porque já era pra eu ter começado a gravar essa semana. Mas, não deu, a Cecília tava bem sensível, o dentinho dela tá nascendo. Então, ela tava muito sensível, bem choroninha. E aí, acabei não gravando, né? Em primeiro lugar, o bem-estar dela. Mas hoje, acho que ela já tá melhor, tá mais tranquila. Então, eu consigo gravar um pouco mais pra vocês. Eu gosto bastante da área de brinquedos aqui da Havan, porque eles têm bastante opção. Bastante mesmo. Claro que meu olho sempre vai nas coisas de menina primeiro, né? Mas eles também têm muita opção pra coisa de menino também. Então, vou dar uma olhada aqui. Olha que legal esse carro de bombeiro. Olha, que máximo! Muito legal. Então, vou dar uma olhada aqui nos brinquedos que tem. Esse aqui, a Cecília ganhou de aniversário. Eu amo esse piano. Adoro, 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 adoro. E aí, tem várias opções pra várias idades, né, gente? Então, vou escolher alguma coisa por aqui. Já escolhi o brinquedo. E agora, eu tô aqui vendo coisa pra cozinha. Eu achei muito legal essa forma pra air fryer, ó. Que você coloca dentro, assim, da air fryer. E aí, não gruda as coisas, né? Dentro da panela. Por mais que, às vezes, seja antiaderente. Eu achei muito legal. Só que tem vários tamanhos, né? Tem assim, que é quadrada. Essa é tamanho 16x16. Essa daqui é tamanho 19x6. Então, essa é redonda. Essa é quadrada. Essa daqui é quadrada também. E aí, tem outras maiores embaixo. Enfim, aqui também tem uma grandona. E uma curiosidade é que eu só gosto de coisa pra minha cozinha. Que seja preto ou madeira ou vermelho. Tipo assim, eu nunca compraria, assim, ó. Azul, rosa, essas cores, tudo colorido. Todas as coisas da minha cozinha. Ou é preto, ou é vermelho, ou é madeira. Então, se, por exemplo, assim. Ah, eu preciso de um descanso de panela. Que, inclusive, eu precisei. Eu procuro se tem ou preto ou se tem vermelho. Se tiver só de outra cor, aí eu não compro. Porque eu não gosto daquela cozinha toda colorida, escandalosa. Parecendo um carnaval. Cheguei em casa e já vou montar a fazenda. Com a dona Maria, que tá aqui. Hein, dona Maria? Tá um grude na mamãe. Tudo é colo, colo, colo. Opa, você caiu em cima da fazenda, filha. Vai matar a vaca. Aí, ó. Já matou a galinha, coitado. O galo aqui, ó. Tem que deixar a cerca fechada, ó, filha. Senão o porco e o galo vão fugir. Na tua fazenda, você não acha? Olha aqui, ó. Você quebrou esse portão também, moça. Aqui, ó. Deixa fechar. Isso, a vaquinha. Vamos sentar com a perna esticada, pra não ficar com a perna torta. É. Meu Deus, estamos destruindo a fazenda toda, filha. Ó, arruma aqui a cerca. É a vaca. Essa é a vaca. Você tirou a vaca ali do cercado. Minha passarinha não tá comendo muito ultimamente. Vamos ver qual é a expectativa dessa vez. Arrozinho, carninha e brócolis, né, filha? Vamos ver se vai dar certo. Sal do final. Ela comeu bastante carne. Já te servi outra vez. Então, isso aqui é tudo que eu servi de novo. Uma dela não comeu tudo. Ela comeu um brócolis. Tinha três, né? Um brócolis ela comeu. Outro brócolis ela deu pra pérola. E o outro ficou aqui. O arroz ela comeu só um pouquinho. Mas a carne foi bem. O quê? É! Cadeira! Tu viu que é uma cadeira pra tu sentar aqui? Senta! É, tamo nós duas aqui de novo brincando de fazendinha, ó. Ó, o motorista tá carregando a fazenda. Chinelo da mãe perdido. O motorista tá carregando a fazenda. Aqui o porco, coitado, sofreu um acidente. Quebrou a cerquinha. E o motorista tá trazendo outra cerca pra gente arrumar, né, filha? Ó, chegou de perder aqui, ó. Socorro, socorro. Perdeu. Hein, minha vida? Brrrr! Ai, meu Deus! Nossa, filha, que bruta! O pobre do caminho... Filha do céu! Brrrr! Senta aqui na cadeira. Sente aqui. Sente! Sente que nem tu tava. Aham, sente na cadeira. Sente. Consegue? Consegue sentar? Mãe, ajuda. Quem que tá brincando junto na brinquedoteca, meu amor? Ela quer, mas ela tem medo. Opa! Ai! Tá tudo bem? Pode ficar. Ah, eu tenho medo. Bem, me ajude, socorro. É que balanço dela ficar insegura. Tá tudo bem, amor. Tá tudo bem. Hoje foi dia de dar um pulinho aqui na brinquedoteca do condomínio, pra essas crianças brincarem um pouquinho. Sempre os nossos grudinhos, né? O Benjamim e a Cecília. Tamo aqui brincando, lendo historinha. Tia Lini maravilhosa aqui cuidando das crianças. É, filha, tá gostoso. Sair um pouco de casa, né? Porque tá chovendo, gente. Chovendo e não para de chover. Eu falo que, com certeza, aquela cidade de crepúsculo que só chove. Foi gravada aqui em Gravataí. Certeza. Só chove nessa cidade. Eu não aguento mais. Aí a gente deu um pulinho aqui no condomínio, na brinquedoteca, né? Porque daí tem uns brinquedos diferentes, uns livrinhos, algumas coisas diferentes pras crianças brincarem. Tem cavalinho aqui também, ó. E pelo menos eles fazem coisas diferentes, né, filha? Uh! 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 Vamos pentear o cabelo? De novo eu vou brincar com o Ben. O Ben vem aqui na minha casa. Que tá chovendo lá fora. Ai, que gostosa essa palmilha. Que gostosa essa palmilha, meu Deus. Nossos passarinhos inseparáveis andando de carrinho e de motoca. Tivemos que correr, pegar um casaco, que tava os dois com frio. Um vento, um vento. Pelo menos a chuva foi embora, mas ó, não sei por quanto tempo, porque um pouco tá sol, um pouco tá nublado. Enquanto isso, a gente passeia com essas crianças. Horário da janta não é pra soltar, minha vida. Isso é pra você comer. Eu fiz omelete pra ela. Ei, minha princesa, omelete gostoso com brócolis. Com brócolis, espinafre. Tem mais ervilha, tem cenourinha, tem milho. É, tá bem gostoso. Mamãe fez um omelete su... Oi! Conseguiu tirar? Ih, que forte que você é, minha vida. Você é muito forte. Não, amor, é pra deixar o papá aqui, ó. Pega com a mãozinha. Come. Ai, que gostoso! Delícia! Pode comer. Eu tava falando lá no Instagram que a Cecília ama omelete. Eu perguntei pra pediatra se eu podia dar com frequência, porque é algo que ela ama jantar. E aí ela falou que pode. Então, o que eu faço? Eu intercalo o que eu coloco dentro do omelete. Hoje, por exemplo, tem brócolis. Ih, filha, não começa a fazer bagunçaiada, não, que você não é assim. Hoje tem brócolis, espinafre, milho, ervilha, cenoura e vagem. Foi isso que eu coloquei hoje. Mas eu já botei até beterraba, sabe? Então, assim, às vezes eu esmago couve-flor, às vezes eu esmago a beterraba. E aí ela vai comendo as coisas assim, dessa forma, porque ela ama omelete. E aí, quando eu dou... No almoço, geralmente eu dou individual. E aí, à noite, umas três vezes por semana, eu faço um omeletão, assim, bem nutritivo pra ela. E olha como ela ama. Gente, já fiz a Cecília dormir. Ela tá ali, não é babá? E olha só. Eu pedi um negócio que chama K-churrasco. É um sanduíche de churrasquinho. Eles colocam churrasquinho dentro. Tem pra colocar salada também. Eu pedi sem o meu. Olha que delícia, gente. É muito gostoso. Eles assam o espetinho. E aí, eles colocam dentro do pão com maionese caseira e batata palha. Nossa, é perfeito isso aqui, gente. Eu amo. Bom dia com cafezinho. Cuca de farofa. Pra quem não conhece, é um bolo sem recheio. Delícia demais. E a minha princesa tá comendo sua bolachinha de arroz integral com chia e linhaça. Gostoso, mamãezinha. Virada em cabelo essa criança. Tá cabeluda. Tem dois dentes. Vamos dar um feedback, filha, dos dentões. Ai, que lindo meu dentão, mamãe. E aqui as duas crianças esperando um pedaço de bolacha cair no chão. Tomaram banho ontem, então, com a bandana daquela moça que veio com a van aqui. Então, de bandana. Olha o tanto de treco na cabeça da pérola e não caiu. Deixa eu até dar um zoom. Olha aqui. O tanto de coisa na cabeça dela e não caiu de ontem pra hoje. Cabeluda. Cabeluda. Vou tentar cabeluda. Ó, vamos ler o livrinho das cores? As cores. Ó, quem que é esse? O ônibus. A roda do ônibus roda, 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 roda do ônibus, roda, roda, pela cidade. O cavalo. Esse é o cavalo, filha. O arco-íris. A ovelhinha. Vamos conhecer as cores? As ovelhas brancas estão comendo. Que cores são as ovelhas? Brancas. É, e esse é o cavalo. O cavalo marrom passa correndo. E esse é o sol. Você viu que tem um sol bem lindo? Olha o sol, filha. O sol. Não quer mais esse? Qual que você quer? Quer brincar com a fazendinha? A bola. Cadê o motorista do trator? Você derrubou o motorista? Está aqui o motorista. A roda do trator. Roda, 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 roda. A roda do trator. Roda, 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 roda. Você vai tirar o motorista para comer ele? É, as cores. A bola. Fala bola. Bola, bola. Trator. Consegue? Não ainda? Bola. Garrafa. Bola, bola, bola. E essa? Tu já sabe apertar, né? Oi, eu sou a Minnie. Eu sou a Minnie. Não disse que você te parou. Mas eu adoro laços. Você está de pé sozinha. Eu nem estou te segurando. Você está de pé sozinha. Ui, a bola foi-se embora. Pega lá. Pega lá a bola. Pega lá. Vai buscar, filha. A Minnie. Vai buscar. Olha o estilo da mãe, que bonita. Vai buscar a bola. Estou me maquiando aqui, gente. Tem que até arrumar aqui. Ficou borradinho. Cecília está no berço dela. Está dormindo. Tinha acordado, mas deixei no berço. Dormiu de novo. Está tirando a soneca da manhã. E às vezes ela faz isso. Ela tira uma sonequinha. Acorda, mas não chora nem nada. Eu deixo no berço e ela dorme mais um pouquinho. Então, estou arrumando uma roupa aqui que a gente vai sair hoje. Não sei se já comentei no vídeo, não me lembro. Mas hoje é aniversário do Benjamin, que é o nosso vizinho. E a gente vai no shopping, que tem uma exposição do mundo Pixar. E aí tem vários cenários de filme, assim, tipo Up, Altas Aventuras, Ratatouli. Então, a gente vai lá para conhecer essa exposição da Pixar. E levar as crianças, né? Para ver alguma coisa diferente, passear e tal. Então, estou arrumando minha roupa e vou mostrar para vocês o meu look escolhido. Ó, eu tenho que passar ainda a calça, né? Que está toda amarrotada. Mas eu escolhi essa calça aqui, que ela é de alfaiataria. Então, é uma calça cremezinha. E eu vou colocar esse cintinho. Ai, mas ela não tem treco de botar cinto. Hum, acho que não vou botar cinto não. Porque eu achei que ela tinha as fivelinhas de botar cinto, mas não tem. Então, acho que não vai dar de usar. Aí, essa sapatilha para ficar ornando. E essa blusa verde, que eu gosto bastante. E aí, talvez eu pegue um casaco, porque está ventando muito, muito, muito. E aí, eu vou, talvez eu leve um casaco por cima ainda. Mas vai ser esse look aqui que eu vou usar hoje. Vou lá pegar o ferro para passar. E daí, eu vou fazer um almocinho rapidão. Porque a gente combinou de sair de casa meio dia. Então, a gente já tem que estar comido. Meio dia. Então, a gente vai almoçar umas 11h20, por aí. Para dar tempo, né? Da gente terminar de se arrumar até meio dia. Mudei um pouco o look. Troquei de blusa. Primeiro, porque o Bruno vai de verde. E a gente não gosta muito de sair par de vaso, né? Os dois de verde ou iguais, assim. A gente gosta de sair diferente. Então, eu coloquei essa blusa azul. Na verdade, minha mãe comprou para ela essa blusa. Só que ficou grande. Ai, estou tentando descer a manga para vocês verem. Ficou grande até para mim. Olha isso. Mas ela tem esse formato de usar... Ai, socorro. Subi a escada correndo. Tem esse formato de usar a manga, assim, mais... Bom, baixinha, sabe? Ai, coloquei essa blusinha. Primeira vez que estou usando. Minha mãe que me deu. Tem até que tirar a etiqueta. Tem até que tirar a etiqueta aqui atrás. E estou com essa calça que eu passei. A sapatilha. Achei que ficou legal. E ai, não estou de cinto. Porque daí aquele cinto não tem o negócio de passar aqui, né? Uma calça de alfaiataria. Acho que é da Renner. E essa blusa eu não sei de onde que minha mãe comprou. Eu não sei de onde ela veio. Ela me tornou upside-down. Eu só não sei o que fazer. Eu quero que a noite...